Gente, eu não estou certo, porque não é a primeira, não é a segunda. Antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria que você assistisse um pedacinho de um vídeo que está circulando aí na internet, para depois a gente voltar a conversar, tá bom? Assista aí! Assisti o vídeo? Antes de falar sobre o nosso tema hoje, eu gostaria de falar com você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva! E para você que é inscrito, dê o seu like, faça o seu comentário e se puder, compartilhe. Há uns dias atrás, eu fiz um almoço na minha casa e convidei alguns amigos, amigos da minha mãe, amigos de quando eu era até criança. E uma dessas amigas da minha mãe, eu considero muito ela, ela veio e do nada nós estávamos passeando nessa rua aqui. E eu perguntei para ela, e fulana? Você tem notícia de fulana? E ela me respondeu o seguinte, ah, Wendel, fulana não fala mais comigo. E eu falei, sério? Mas por que que fulana não fala mais com você? Isso, amizade de 40 anos, viu gente? Não é amizade de dias, de meses, não. E ela me disse que quando foi a eleição passada, essa amiga dela ligou para ela e perguntou para ela em quem que ela iria votar. E ela disse o seguinte, que ela iria votar no Bolsonaro. Essa amiga dela falou um monte para ela, um monte. E desligou o telefone e não falou mais com ela. Paro para pensar e... Fico imaginando que ponto nós chegamos, né? Que nós não podemos mais expressar a nossa opinião política. Porque dá aquela confusão. Terminar a amizade de anos. Uma ignorância, né gente? Porque é uma coisa de cada um. Cada um faz a sua escolha. Claro que nós temos que defender aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós achamos que é o correto. Eu sei que tem muita gente aqui que vai comentar que não tem nada a ver política com religião. Eu discordo. Leia a Bíblia. Desde o princípio. Política tem tudo a ver com religião. É reis. É reis. Rei Davi. É Salomão. E José que foi vendido lá pelos irmãos. Como que não? Tem um fundamento. Se você parar para pensar, você que é cristão, que lê a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Porque a política com a religião tem tudo a ver. Se você é um leitor assíduo da Bíblia sagrada, você vai saber que tem tudo a ver. Desde o princípio, o que mais se fala na Bíblia sagrada é sobre governar, é sobre liderar, é sobre gerenciar. Então não podemos fugir disso. Eu vejo muitos cristãos falando, não, eu não quero cristão, crente e não se mete em política. Se mete sim. É a sua vida, é a vida dos seus entes, é a vida do seu bairro, é a vida da sua cidade, é a vida do seu país que está em jogo. E como que você vai escolher esse político? Você tem que ver os princípios daquela pessoa. Aquele que se aproximar mais nos princípios que você acredita, baseado na palavra de Deus. Porque o cristão tem que acreditar nos princípios baseados na palavra. O que fugir disso não vem de Deus. Não pode ser benefício próprio, benefício para si. O que eu mais vejo no nosso país, no Brasil, infelizmente, gente, são pessoas buscando princípios para si. Buscando coisas para si. Se vendem até. Ano de política. Repara para vocês verem naquelas cidades lá mais esquecidas, ou aquele bairro bem esquecido. Quando é ano de política, vem ou aquele deputado, ou aquela coisa, fazendo promessas, distribuindo cestas. Tinha muito isso antigamente, hoje eu não sei. Aqui mesmo na minha rua. Esse ano mesmo já passaram aqui, jogando alguma coisinha aqui no chão. Eu não sei se é para a gente achar que vai colocar o asfalto. E que nós moramos aqui é uma rua de chacra. Tem gente que se vende. Eu conheço tanta gente, mas tanta gente que quando fala de política, ela sempre fala olhando para si. Olhando para o seu problema. Não é um problema em conjunto. E o político, ele não veio para resolver o seu problema. Ele veio para resolver o problema da cidade. O problema conjunto. A prioridade daquele bairro, daquela cidade, daquele país. Não é o seu problema que vai ser prioritário nisso. Não tem como. Para mim, por trás de um grande homem, sempre vai haver uma grande mulher. Penso muito nisso. E essa nação tão amada, tão querida, ela é do Senhor Jesus. Podem me chamar de fanática. Podem me chamar de louca. Eu vou continuar louvando o nosso Deus. Vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, a Zeneste Rodrigues. Vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Consagrados a demônios. Cozinha consagrada a demônios. Planalto consagrado a demônios. E hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo, e falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira. Eu falo, essa cadeira é do presidente maior. É o rei que governa essa nação. Querendo ou não, nós, eu, você, nós sabemos que a presidência do nosso país vai ser disputada com dois candidatos. Isso é óbvio. Bolsonaro e Lula. Eu queria muito que você analisasse aquele que se aproxima mais do princípio. Não aquele que é correto, aquele que é certo. Porque não existe ninguém certo. Não existe ninguém 100% certo. Ah, mas eu queria que você analisasse. E você voltasse consciente. Principalmente você que é cristão. Porque aquele que é cristão jamais vai voltar em alguém que não tem princípios baseados na palavra de Deus. Mesmo que não seja um cristão. Mas que, ao menos, os seus princípios são baseados naquilo que você crê. Naquilo que você acredita. Eu acho muito, muito engraçado os comentários de outras pessoas que acreditam em qualquer outro candidato. E que fica ali, sabe? Tem gente que é fanático até, né? Com aquele candidato, com aquela coisa. E a pessoa nos ataca de uma forma que eu não entendo. Chega a ponto de falar pra gente que, ah, você é pago, né? Quanto que Bolsonaro te pagou? Com certeza, Bolsonaro pagou pra você alguma coisa. Você deve estar recebendo alguma coisa. Eu volto a pergunta. Por que? Você é pago pra falar também? Porque a pessoa, pra poder julgar o outro, falando que o outro recebe do político pra poder falar e defender a causa. É porque ela, então, deve estar sendo paga. Como que você quer que eu pense sobre isso? Porque não é a primeira, não é a segunda, que eu falo sobre alguma tese, alguma coisa e que eu ouço isso das pessoas. Ah, fulano tá te pagando. Quanto que você recebe? Pra você estar defendendo ele, pra você estar falando dele. Porque as pessoas, não sei, elas querem, porque querem que a gente concorde e pense da forma que ela quer. Gente, eu não estou certo. Não sou eu quem mando. Não. Mas tem que existir respeito. Respeite o lado de cá, que o lado de cá também respeitará o lado de lá. Não tem como amigos, vidas, pessoas, andarem juntos se não houver essa palavra respeito. Essas ofensas políticas não nos levam a nada. Intolerância religiosa. Eu sei que muitos vão falar isso. Gente, eu sou obrigado, então, a votar em uma pessoa que promete N coisas para o nosso país, em benfeitoria, mas que ele não anda de acordo com a palavra. Que ele nem se aproxima daquilo que eu acredito. Eu tenho que votar nessa pessoa, porque senão eu sou intolerante. E do lado de lá, é intolerante para o lado de cá? Porque as pessoas do lado de lá também falam que mais, hoje em dia, é atacado são os cristãos. E se falam tanto de intolerância, 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 eu realmente não entendo isso. Por que que a intolerância religiosa só vale para o lado de lá? Eu não sou obrigado a votar em uma pessoa que discorda daquilo que eu acredito. Tem religião a ver? Tem sim. Para mim tem. E na minha cabeça, todo cristão que realmente segue a Jesus, jamais votaria no Lula. De verdade, jamais votaria no Lula. Eu não recebo nada do Bolsonaro, não, gente. Eu nem conheço ele. Eu só defendo ele por causa dos princípios que ele carrega. Olha que coisa mais linda que a mulher dele fez. Como que eu posso acreditar que não há Deus nessa história? Que ele esteja errado. Que, aliás, todos nós erramos. Mas que, ao menos, a pessoa está ali buscando a este Deus, consagrando a este Deus. A mulher dele, repare para você ver, ela sempre vem buscando os princípios baseados na palavra de Deus. Ela sempre fala tudo o que ela fala. É baseado na palavra de Deus. Ah, você pode falar o que você quiser, você está defendendo. Estou defendendo mesmo e vou defender mesmo todos aqueles que se juntarem a nós. Todos aqueles que amarem esse Deus. Não tem como a gente não falar disso. Por trás de um homem há uma grande mulher. E a Michele Bolsonaro está aí para provar isso. A busca dela. Ela consagrando aquele planalto ao Senhor. Ah, gente. Não acho que você deve votar naquilo que eu falar para você, não. Eu só peço para você, cristão, vote consciente. Vote baseado na palavra de Deus. Porque, na minha cabeça, não tem como, primeiramente, não existe a possibilidade de um governante mudar um país em quatro anos. Um país que vem sendo destruído há décadas. E nem posso acreditar nesse político só porque ele beneficiou a mim. Não posso. Tenho que pensar num conjunto. O cristão, ele pensa num conjunto. O cristão, para para você pensar. O cristão não pensa só em si. Aquele que ama a Deus, ele ama a todos. Ele pensa no seu próximo. Para a sua decepção, o gay aqui, que você grita aos quatro cantos do mundo, que é gay, que não sei o quê, que não acredita, que tem trejeito. Não recebeu nada do Bolsonaro, não, tá? Mesmo porque eu tenho princípios baseados na palavra de Deus e jamais, jamais, por qualquer dinheiro no mundo, Deus sabe e conhece o meu coração. Eu falaria de alguém porque está me pagando, principalmente na política. Porque não é só a minha vida que está em jogo, é a vida de uma nação. É a vida de um povo sofrido. Um povo que precisa principalmente de Jesus. De Deus. Eu queria fazer um convite para você. Bora para o céu. Bora. Bora para o céu. Bora para o céu.